Música Bom, tem reportagem Renatinha sobre isso, vamos ver. A Cláudia tinha passagem comprada, chegou a embarcar, mas teve que descer do ônibus. Simplesmente eles mandaram a gente descer do ônibus e receber o reembolso, porque senão eles vão ser multados, porque foi parado, entendeu? Ela e a amiga tinham um compromisso no interior do estado e não gostaram da determinação. É difícil, né? Porque eu acho que ali o ônibus está praticamente vazio, não teria nenhum contato com ninguém ali, a gente já vem com álcool gel, essas coisas todas. Tem uma necessidade muito grande de ir, senão eu não estaria aqui. Acontece que não precisava esperar que as pessoas entrassem no ônibus, comprassem uma passagem, entrassem no ônibus, para depois mandar descer. Podia ter sido evitado. O ônibus tinha como destino o município de Paraíba do Sul, na região serrana do Rio. Nesta terça, o governo do estado baixou um decreto cancelando as viagens intermunicipais. A empresa acabou multada. A determinação é de que não seja feito nesse período esse trajeto, assim como outros para o Rio de Janeiro. Então, a empresa deve recercer, deve procurar, eles devem procurar a rodoviária para procurar esse recercimento das passagens, do que foi pago. Esse aqui é um dos poucos ônibus que deixam a rodoviária do Rio de Janeiro. Esse, por exemplo, vai para Rio Grande do Sul, no sul do país. Os passageiros já estão embarcando e tentando fugir aqui do coronavírus. Eu vou falar com a última passageira que vai entrar no ônibus. Está saindo do Rio de Janeiro justamente por cautela e por prevenção contra o coronavírus. Exatamente. A gente ficou com muito medo por causa disso. Então, eu decidi antecipar a minha viagem para não correr riscos. Poucos ônibus, poucos passageiros e mais limpeza e mais prevenção. É assim que esses funcionários aqui na rodoviária do Rio de Janeiro trabalham constantemente passando álcool gel nos corrimãos e também onde os passageiros têm acesso para chegar aqui à plataforma e embarcar para outros estados e também outras partes do Rio de Janeiro. É assim a prevenção fica ainda maior aqui na rodoviária do Rio. Comigo está tudo ótimo, porque eu me previno. Eu acho que a palavrinha correta é prevenção, higiene. Se não houver isso, não tem nada, nada se pode fazer. E é o que não acontece. Então, sem prevenção e sem higiene, o corona entra, como entrou na Europa, como entrou no mundo. Aqui no terminal da rodoviária do Rio de Janeiro, a movimentação é bem menor de passageiros. Os intervalos das viagens aumentaram. Com isso, a dona Roseli vai ter que aguardar o ônibus dela sair para Minas Gerais seis horas. A dona Roseli que está aguardando já há um bom tempo. O que foi passado para a senhora? Eu fui no guichê para atualizar a passagem, ver o que queria ser feito. Aí ele falou que ou eu iria uma hora ou cancelaria a viagem. Aí eu optei por ir uma hora. Porque eu não posso ficar, eu tenho compromissos onde eu moro. Estou naquele risco da idade e sou portadora de doença crônica. Então, a preocupação de minhas irmãs foi mais isso, me antecipar a minha volta. Não tem ninguém para dar assistência lá embaixo na plataforma da empresa de ônibus. Chega na empresa de ônibus para trocar a passagem, pegar o dinheiro de volta, pelo menos para comer alguma coisa aqui ou pegar o táxi da minha mãe para levar ela para casa de novo. Não tem dinheiro no caixa da empresa, não pode pegar o dinheiro de volta, só pode trocar para outro dia. E que outro dia esse a gente não vai saber ainda até resolver a situação. Aqui no Rio, também houve mudanças no transporte público. Durante 15 dias, os ônibus só poderão transportar 50% da capacidade de lotação. Apesar disso, ainda é possível ver pessoas em pé por várias partes da cidade. Nós estamos em uma operação de guerra. Em que a única tarefa da população é não sair de casa. Por quê? Vai à rua e vai voltar para casa e vai contaminar os seus familiares. Aqui nós estamos em uma zona que está mais gente contaminada. Então, são 5 milhões de contatos por mês. São medidas de proteção. Então, vamos colaborar. A rodoviária do Rio disse que todas as viagens fora da região metropolitana estão suspensas. Sobre o flagrante da reportagem, disse que as empresas que furarem o bloqueio sabem que serão multadas pelo Detro. Quem comprou passagens deve procurar as viações responsáveis pelas linhas rodoviárias diretamente para esclarecimento de dúvidas. Então, vamos lá.